Alô galera do RD Summit Live Show, aqui é André Siqueira, eu tô de volta hoje, falei com vocês um pouquinho ontem, vou fazer agora minha primeira entrevista, eu tô mega empolgado, porque a gente tem aqui nada menos do que Marcos Pianges, o papai pop, o cara que já vendeu mais de 300 mil livros, porra isso aí não é pra qualquer um. E eu vou te fazer uma confissão Pianges, o pessoal da produção quando veio conversar comigo e me pedir pra fazer algumas entrevistas, eles me perguntaram, cara quem que você quer entrevistar, e eu falei cara, primeiro lugar Pianges, sou super fã, prazer imenso pra gente ter você não só no estúdio como no evento também. Bom, você teve uma transformação na sua vida esse ano e eu agradeço profundamente por me permitir fazer parte um pouquinho disso, me mandando a mensagem, e cara, eu me identifico imediatamente com papais né, porque eu tenho as minhas duas meninas e eu vi o impacto que a paternidade causa no homem, uma mulher certamente também, mas no homem, especialmente a gente que é mais bruto, mas não, vamos lá, meta, meta. E aí a gente começa a ver, opa, peraí, deixa eu me organizar aqui, eu acho que tem uma forma de viver mais equilibrada, mais sensível. E, pô, você tava me contando as histórias. E é curioso você falar disso, a gente, eu tive alguns papos, quem tá aqui também hoje, é o Gui Nascimento do Papo de Homem, tava ontem aqui do Papo de Homem, eles fizeram um documentário a respeito do silêncio dos homens, super legal, e a paternidade é o principal gatilho de mudança da masculinidade tóxica, assim, eles identificaram isso em pesquisa, que o principal fator pra um homem mudar e ser alguém melhor e uma pessoa mais correta, ah, meu filho tá ali, vai chegar daqui a pouco ali. Já tem um bebê ali. E é muito legal ver o seu trabalho empoderando isso, mas vamos falar um pouquinho daqui, né, dos ossos... Vamos falar do nosso segundo assunto favorito. Nosso segundo assunto favorito, a gente volta daqui a pouco, eu vou perguntar um pouquinho também sobre paternidade, mas você vai falar aqui no RD Summit, daqui a pouquinho, sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Tem uma galera que tá aí em casa assistindo a gente e que quer saber a minha profissão, vai deixar de existir, não vai, como eu me preparo, quais são as dicas, o que você vai trazer pra essa galera na palestra, pra quem não pode vir e que com certeza vai vir no ano que vem, né? Irado. A gente tá mais de um ano entrevistando profissionais, destaques das suas áreas, em seis países diferentes, 30 áreas de atuação diferentes, foram mais de 300 entrevistas até agora. A gente tá aqui na RD Summit fazendo entrevistas também, coletando verbalizações nessa nossa relação com o trabalho. O que a gente sabe até agora é que 98% dos brasileiros tá cansado, 75% acha o chefe estressante, e a gente sabe também que mais de 80% tem uma relação de desengajamento do trabalho, né? Então, assim, a nossa busca é por entender como que a gente vai conectar essas pessoas num trabalho que seja saudável. Porque essas pessoas, né, 98% tá cansado por alguma razão. E aí tentar entender essas relações de trabalho, tentar entender a força que tem um escritório, um chefe, um colega, uma cultura, um propósito da empresa nessa relação mais saudável com o trabalho, eu acho que é essencial pra gente começar a olhar pro futuro e dizer assim, não, beleza, eu acho que tem uma forma mais equilibrada e mais feliz de produzir. E quando eu te escuto falar sobre isso, pra mim é extremamente assustador que isso não seja uma pauta muito mais debatida, muito maior. Cara, 98% das pessoas estão cansadas, 75% tá insatisfeito. Tipo, não é um pouquinho, não é um problema pequeno, é um problema grande, né? É, me parece que do ponto de vista empresarial, a gente ainda olha a força de trabalho como algo dispensável. Então, no momento que esse cara tiver um burnout, depressão, acabar ficando viciado em remédios, a gente pode demitir ele e contratar um outro. Mas o que a gente percebe em diversas áreas é que as pessoas não são mais tão insubstituíveis. Numa economia criativa, numa necessidade constante de que os seus funcionários sejam inovadores, apresentem soluções subjetivas, a gente precisa de funcionários mais saudáveis. Então, se tem uma queda de cerca de 15% no trabalho braçal, cerca de 16% no trabalho repetitivo, por conta da automação, algoritmo, robô e tudo mais, se tem essa queda nesses trabalhos e um aumento profundo em trabalhos que exigem alguma atividade mais subjetiva, a gente precisa cuidar bem dessa subjetividade, né? A gente precisa cuidar bem dessa saúde mental e emocional dos trabalhadores. Animal. E eu acho que tem um ponto que vale a gente debater rapidinho aqui, que é, tem alguma geração dos nossos filhos, já vai vir pra esse cenário, já vai vir pronto. Ela não precisa fazer uma mudança, ela já vai chegar e esse é o padrão. É. E tem muita gente que, a gente que já tá aqui, já tem um trabalho, já tem uma profissão, que eventualmente também tem que se reinventar, também tem que procurar novidade. Você acredita em vocação? Você acredita que alguém nasceu pra fazer uma coisa? As pessoas se preparam? Como as pessoas podem fazer essa transição de um modelo de trabalho pra outro? Bom, o que eu, a gente, eu vou falar exatamente disso, de salto lateral, né? Da possibilidade de você hoje encontrar a chance de caminhar por diferentes áreas, utilizando aquilo que você tem de melhor e achando nesse processo uma realização. Eu não sei se é vocação isso, mas eu sei que algumas pessoas são muito boas em algumas coisas. E, em geral, você vai ouvir muito, é, vá atrás da sua paixão, realize seus sonhos. Mas eu acredito mais em vá atrás daquilo que você é bom. E o que você é bom vai gerar dinheiro, a sociedade vai pagar você por ser tão bom. E com o passar do tempo, você vai achar caminhos pra achar propósito e significado naquilo que você faz e é bom. Então, o primeiro passo é achar o que você é realmente bom e aí depois caminhar pra fazer esses saltos laterais atrás do seu propósito. A minha palestra, eu vou falar um pouquinho disso também. E isso é um livro que eu recomendo pra quem estiver em casa e quiser ler. É So Good I Can Ignore, do Carl Newport. Ele fala exatamente sobre isso, que a gente cria essa coisa do... O propósito é importante, mas a gente cria, existe uma linha de que o propósito é importante, é fundamental, você precisa acreditar. E as pessoas, muitas vezes, ficam com aquela sensação de... Eu vou ter que ir no Himalaia, meditar pra baixar uma luz espiritual. Ou então, todo mundo descobriu o propósito, menos eu. Eu nunca tive essa iluminação. A minha vida é um saco e não funciona. E, cara, não é bem isso. É uma construção de fazer aquilo que você é muito bom e você vai descobrindo o significado a partir das suas vitórias, né? Tem uma frase do Carl Newport numa entrevista que ele disse assim, descubra alguma coisa que você ama fazer no seu trabalho e você nunca mais vai amar nada na vida. Tipo, essa lógica de que, não, eu tenho que achar primeiro o meu propósito, tá equivocada. Você acha primeiro o que você é bom e o que paga as contas. O próximo passo é você começar a achar subjetividades humanas nesse processo. Aprendizado, autonomia, reconhecimento. E aí o último passo é o propósito. É aquilo que você pode entregar pro mundo, pra melhorar o mundo. É o seu propósito como missão de vida. Eu fui achar meu propósito com 35. No momento que eu lanço o livro falando das minhas filhas, eu descobri a chance de fazer parte de milhões de famílias ao redor do mundo e ajudar esses pais a serem os melhores pais que eles podem ser. E é curioso que você fala, eu descobri aos 35, mas você já veio construindo isso desde muito antes, né, cara? Você aprendeu a se comunicar, você aprendeu a passar as coisas com paixão. Exato. Que eram as coisas que você era bom. Eu descobri antes o que era bom, o que era comunicar. Então, trabalhar rádio, televisão, jornal, internet e tal. E aí, num determinado momento, eu encontrei a minha missão, que é inspirar o melhor pai, a melhor mãe que existe dentro das pessoas. E te ouvindo falar, eu só fico com dó dessa galera de casa, que vai perder a palestra. Eu tô com dó de mim também, que eu tenho que fazer outras entrevistas, eu quero muito assistir. Mas vou pegar depois a gravação. Lembrando que você, até pra amenizar um pouquinho aí dessa curiosidade, você pode também mandar algumas perguntas aqui. A gente vai responder algumas já, enquanto o Piange está aqui com a gente. Mas, passando pra próxima, um outro tema que você fala o tempo inteiro, já foi keynote seu aqui no RD Summit, foi inovação, né? A revolução que a gente vive com o acesso à informação, o quanto a gente vive numa era exponencial, com as coisas mudando muito rápido. E, na prática, hoje já existe um debate, um medo de, e aí, vamos ser substituídos por robôs? Os robôs vão fazer a frente, não vão? O que você acha? O que a gente tem que ter medo do robô? A gente tem que ter medo da tecnologia ou não? Bom, vamos lá. Eu acho que seria fantástico um robô e um algoritmo tomar conta dos processos mais chatos da minha vida, da nossa vida, né? Compras, ir no supermercado, né? Eu acho que seria fantástico ter um processo algorítmico, robótico, que substituísse tudo aquilo que a gente faz roboticamente pra poder ter mais tempo pra fazer melhor do que aquilo que a gente faz, né? O que importa. O que importa, brincar com o nosso filho, produzir, ter ideias boas pro nosso trabalho, pra nossa produção profissional. Eu acharia fantástico, e acho fantástico isso. Eu só tô um pouquinho preocupado com dois fatores. A monopolização desses processos, então a gente vê empresas consolidando esses processos, e o segundo fator seria a irresponsabilidade desses líderes. Me assusta um pouco essas grandes empresas dominando os nossos processos, querendo dominar mais, né? E ao mesmo tempo não tendo a responsabilidade de dizer não, olha só, a gente vai respeitar a sua privacidade, a gente vai... O limite tá aqui, isso aqui não é bom pro mundo, né? A gente precisa de líderes mais responsáveis, cara. Líderes que tenham dentro de si uma inspiração humana, uma generosidade, uma gentileza, uma honestidade, e que estejam buscando constantemente nessa missão empresarial um respeito pelo bem comum, cara. E isso me assusta um pouco, porque a gente tem visto alguns exemplos de... O que eu acho até um paradoxo, porque esse tipo de tema, inspiração do humano, o propósito, o sentimento de fazer o bem, é também uma tendência, né? Um evento como a RDC, não tem uma palestra como a sua, e tem outras que falam com lideranças e etc., mas parece que os big players estão passando imune a isso por compromissos próprios, né? É, eu acho que tem um ou outro líder que percebeu isso e já tá... eles já estão fazendo um movimento de... Twitter fez um movimento super legal semana passada, né? A Apple com privacidade também, então você vê assim, opa, vai feder, e se vai feder, vamos fazer o certo, e aí quando você faz o certo, eu acho maravilhoso. Eu acho incrível que a inovação exista, e acho incrível também que a inovação possa existir do pequeno. Me preocupa a consolidação de grandes players, porque eu gosto quando um pequeno desafia esses players e apresenta uma solução ainda melhor, e aí eventualmente, ok, é comprado ou não aceita ser comprado, mas essa possibilidade de ter jovens com acesso à tecnologia, fazendo revoluções nos seus quartos, nas suas garagens, eu acho inspirador. Acho que histórias como a própria RD e o RD Summit, elas são, de certa forma, improváveis. Quem olha as nossas fotos há oito anos atrás, a sala toda arrebentada, um cantinho pequeno e tal, e vê isso aqui hoje, pô, é uma possibilidade incrível e que eu sou muito grato de viver nessa era, porque se eu tivesse nascido há 50 anos atrás, eu ia continuar no mesmo lugar que eu nasci, eu não teria a possibilidade de criar algo assim. Então é muito legal ver isso por essa era, né? Eu acho que é de fato. É, e é incrível quando você encontra líderes também com essa preocupação humana. E tem, e tem líderes em empresas espalhadas no mundo todo, dizendo assim, não, cara, eu acho que eu vou fazer o certo. Porque a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, né? Em alguns momentos, realmente, fica um pouco cinza a área, mas é a hora da gente conversar e dizer, tá, o que é o certo nesse momento e conversar com o maior número de pessoas e dizer qual é o caminho e a forma da gente fazer o certo, que vai impactar positivamente a vida das pessoas, não simplesmente que vai trazer mais dinheiro pra gente. Então, né, acho que no primeiro número da revista Forbes, o fundador da Forbes escreveu um editorial que dizia que empresas são feitas pra produzir felicidade na montanha de dinheiro. O Richard Branson tem uma frase que eu gosto, que ele diz, uma marca deveria tornar a vida das pessoas mais rica e mais gratificante, ou então não deveria nem existir. E não são, não é o Bob Marley que falou isso, são capitalistas, entendeu? Porque é verdade, a gente tá aqui pra conseguir viabilizar produtos e serviços que deixam a vida das pessoas mais rica, mais gratificante. E quando a gente entende isso, eu acho que a gente transforma um pouco a nossa forma de fazer negócio. E quase que um desabafo, empreendedor, que, porra, ao mesmo tempo que você tem gente fazendo isso, o Elon, por exemplo, faz coisas incríveis pela humanidade e é criticado e tá achado de louco e etc. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil ser o cara tentando mudar o mundo pra melhor e ouvindo um monte de besteira, né, cara? Isso é muito maluco, né? Vamos ouvir um pouquinho as perguntas de vocês, então. Vocês que mandaram algumas dúvidas aqui, algumas coisas com o Pianges, a gente vai ler e já vai passar pra ele. Pianges, o que tu acha do futuro do espaço de co-working? Acho irado. Acho que a gente tem essa possibilidade de trabalhar cada vez mais de forma remota. Minha filha uma vez me perguntou, pai, por que você tem que ir pro escritório? Por que todo mundo tem que ir pro escritório? Todo mundo tem que ir pra um mesmo lugar, pegar um carro e poluir o mundo, ir pra um mesmo lugar? Se você tem computador e internet na sua casa? E eu falei pra ela, eu não sei. Então, me parece que essa é a geração que vai questionar todas as ineficiências do mundo analógico. A Pearson lançou uma pesquisa agora, esse ano, dizendo que o local favorito de aprendizado dessa geração é o YouTube. Então, você começa a ver que a lógica de ter um big hair, um quartel general da empresa, gigantesco, fazer todo mundo se mudar pra São Francisco. Não tem muita lógica nesse mundo conectado. Então, você vê empresas como Basecamp, como próprio, eu acho que vagas.com, aqui é toda remota. Estão fazendo uma feira de... Eles estão aqui no evento. Então, eu acho que esses espaços em que pode tornar mais granular essa presença, essa potencialidade de produção em várias cidades, em vários lugares, eu acho que é fantástico. Mas eu gosto da ideia do co-working porque conecta pessoas. Acho mais gostoso do que ficar trabalhando em casa de forma solitária. Solidão é um problema moderno. Não sei se você está ligado, tem um fenômeno no Japão, eu até vou falar, chama Kodoshuji. Que são velhos, que estão tão solitários, que eles estão praticando delitos no Japão pra serem presos e poderem conversar. Poderem interagir. E interagir com outras pessoas. Esse mundo está muito maluco. Vamos misturar um pouquinho dos nossos dois temas, então, cara. Como é que a gente prepara um filho pra essa era? Mudou muita coisa, né? Então, quais são os cuidados, os cuidados com tela, como deixar eles preparados pro novo mundo ao mesmo tempo, como não fazer com que se tornem zumbis. Bom, vamos lá. Sociedade Brasileira de Pediatria, Ciência, a mesma ciência que desenvolveu os celulares, foi a ciência que nos trouxe até aqui, conhecimento humano, conexão. A mesma ciência fez testes e experimentos e percebeu que pra crianças de menos de dois anos, telas não fazem bem. Atrapalham cognição, aprendizado, paciência, postergar gratificação. tão menos de dois anos, a ciência nos diz, evita tela, televisão, celular, tablet, evita, só evita. Interage com o seu filho, isso vai desenvolver muito mais a capacidade cognitiva dele. Beleza, a ciência tá nos ajudando. A partir dos dois anos, até mais ou menos uns cinco, seis anos, dá pra interagir com telas, mas com um adulto do lado. Então, com uma pessoa do lado, aplicativos educacionais, isso existe, isso é fantástico. E é claro, quanto mais você usa celular, essas crianças, quanto mais elas usam, mais obesas elas ficam e quanto mais elas usam celular, pior elas comem e mais sedentárias. Então, equilíbrio. Ter também brincadeira, analógica, esporte, grama, sol, aí beleza, um pouquinho de tela, não tem problema nenhum. Não é isso que vai preparar o seu filho pro futuro, não é a relação dele com tecnologia. O que vai preparar o seu filho pro futuro é a relação dele com outros humanos. O trabalho do futuro é mais humano. Times híbridos, com máquinas, sim, mas você pode ver que as linguagens de programação, elas mudam, as tecnologias, elas mudam, a gente falava muito de SEO em desktop, agora a gente fala em mobile e daqui a pouco a gente vai estar falando em voz. Então, as tecnologias, elas vão se transformar, não tem como você preparar o seu filho pra um futuro de mudanças tecnológicas constantes, você vai preparar o seu filho pra ele ser o mais humano possível, a capacidade de flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, trabalho em equipe, entender o que é o humano, comunicação, velho, comunicação, uma geração que não consegue se comunicar, não consegue entender o que o outro tá falando, essas são características determinantes pra gente preparar nossos filhos pro futuro. é até outra crítica ao próprio ensino, né? Se a gente pegar a escola, o modelo é não converse com seus amiguinhos, sente aqui a prenda, não questione o professor, o professor tá sempre certo e tem sempre razão. Isso é terrível, velho. Então é uma preparação completamente oposta do necessário pra uma criança se formar preparada pra todo mundo, né? Exatamente, exatamente. O George Land, o cara trabalhou na NASA, né? Ele era o RH da NASA. Ele fez um teste pra contratar engenheiros e astronautas, os mais inovadores, que tinham a capacidade criativa de apresentar soluções pra problemas que todo mundo tava vendo. E aí ele fez esse teste, contratava os melhores caras que saiam bem no teste e ele pensou, o teste é tão simples, vou fazer com crianças. Fez com crianças e aos cinco anos, 98% das crianças seriam contratadas pela NASA e aos 31, 2%. Nesse processo de educação padronizadora, opressora, né? Que não permite a inventividade. Nesse processo, nesses anos que a gente passa estudando, a gente vai diminuindo o nosso potencial criativo e inovador. Isso é muito maluco, cara. É, muito maluco. Pra mais uma pergunta, mais uma da audiência, a galera mandou aqui. O que você acha que as empresas podem fazer pra cuidar e promover uma melhor saúde mental dos colaboradores? Bom, a Microsoft, não sei se vocês acompanharam, fez um teste no Japão agora de uma jornada de trabalho de quatro dias semanais, né? A produtividade aumentou em 40%, 92% dos funcionários aprovou a iniciativa. E no Japão, que é um país reconhecidamente workaholic? Isso. A gente sabe, né? Tem pesquisas da Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que existe um sweet spot, que existe um período produtivo ideal, um horário produtivo pra cada funcionário, existe uma quantidade de horas de produção profissional ideal, a gente sabe que existe uma quantidade de horas de trabalho remoto ideal, que não é 100%, é menos de 100%, é cerca de 80% do trabalho remoto, deixa o funcionário mais engajado. Então, as pesquisas, elas vão nos mostrando que existem caminhos pra ter um funcionário mais saudável. E é claro que o primeiro passo é você estar preocupado com isso, o segundo passo é você contratar alguém que entenda disso pra melhorar a cultura da sua empresa. Porque 98% dos trabalhadores cansados e 75% odiando o chefe não é sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente logo pensa em ecologia, mas sustentabilidade também é ter uma relação sustentável com o seu cliente e com o seu funcionário, cara. Então, essa preocupação com a saúde mental do funcionário é uma preocupação com a saúde mental da sociedade. Porque ninguém tem um impacto maior do que uma empresa, do que as empresas hoje em dia. E essa ideia de que o funcionário é facilmente substituído é uma ideia que me parece estar um pouco antiga. Eu vejo muitos processos de seleção simplesmente não conseguindo achar mão de obra qualificada no mercado. Eles fazem muitas entrevistas e não conseguem achar. Ou seja, existem pessoas insubstituíveis. As pessoas que têm mais habilidades hoje em dia elas são insubstituíveis. E deixar essa pessoa se destruir emocionalmente, psicologicamente, é um problema. Piennes, vou fazer a minha última aqui. A gente vai falar um pouquinho de RD Summit, cara. Você conseguiu já no Summit um feito incrível. Você tinha tirado a melhor nota da história do evento. Tendo feito a palestra como keynote, que é um horário em que para o evento inteiro para te assistir e que tem estagiário, analista, gerente, diretor, empreendedor, empresário. Você tem gente de marketing, de vendas. É muito difícil uma palestra que para todo mundo conseguir agradar toda a galera ao mesmo tempo. É muito raro. Normalmente, as melhores notas são temas muito específicos que atraem só quem está procurando por aquilo. Eu acho que parte disso é óbvio que seu conteúdo é incrível, é sensacional, mas a sensação, eu me lembro daquele dia, de assistir aquele dia, a sensação era de que já assisti sua palestra umas dez vezes, a gente já palestrou junto, a gente se conheceu inclusive palestrando junto em um evento, e parecia que aquele dia você estava ainda mais on fire, estava ainda mais afiado, diferente, conectando os exemplos mais fácil, não sei, parecia que tinha uma inspiração diferente ali e a nossa sensação de que a energia aqui é diferente. O que você viu nesses anos? Você veio no RD Summit desde 2015, 16? Então, já está indo para o quarto ano de RD Summit, você tem visto algumas diferenças, como é que você está para o evento e ainda mais que você é manézinho, então, como é que você tem visto esse crescimento do evento aqui? Cara, eu falo para a minha equipe que aquele foi o dia mais especial da nossa vida. Que animal. Foi muito especial. Eu estava na minha cidade, cara, num evento, maior evento da América Latina, lotado, e a palestra foi especial mesmo, como você falou, eu me dediquei para ter a maior energia, conectar com todas as pessoas, e a gente comenta, novembro de 2017 foi o auge da nossa relação de palestras. Esse evento aqui é muito, muito mágico, cara. Ele tem uma... Quando a gente fala energia, parece meio esotérico, mas o que eu quero dizer com energia é o astral das pessoas. Está todo mundo sorrindo aqui. É a presença plena também, é estar aqui, conectado, ouvindo. É um evento de tecnologia, mas as pessoas não estão distraídas olhando o celular, elas estão prestando atenção sedentas para o conhecimento. A gente que está no palco sente isso, né, cara? Eu acho que num mundo rodeado de tecnologia, é bom que a tecnologia exista, mas no mundo rodeado de tecnologia a gente sente falta de encontros. Então esses conteúdos, provavelmente o cara vai encontrar na internet também. Acho que aqui vale a curadoria, que é incrível, mas também o contato humano, a serendipidade de esbarrar em pessoas que você nem imaginou e conectar e aquilo de alguma forma mudar a sua vida. Porque o que realmente nos toca é o humano. A gente pode ouvir uma música linda agora, mas no momento que nos disserem que foi um algoritmo que compôs, perde um pouco a potência. A gente gosta do contato humano, das histórias dos outros seres humanos e isso nos constrói. E eu acho que o que vocês construíram aqui é sublime. Você também construiu com a gente. E espero que hoje seja tão incrível quanto 2017. Vai ser, cara. Obrigado. Sempre um prazerzaço falar contigo.